E aí, tudo bem? Tudo bacana? Pessoal, o Ronan Ramos aqui hoje para mais um vídeo e dessa vez um vídeo de curiosidade. O que será que tem dentro do nosso iRig? Tá curioso? Quer saber? Então continua no vídeo. Agora eu vou pegar uma chavinha aqui, Philips, para soltar o parafusinho da traseira aqui e bora desmontar o nosso iRig para saber o que tem dentro, hein? O que será que tem dentro, pessoal? Fica no vídeo e vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Hora de desmontar o nosso iRig para sabermos finalmente o que tem dentro deste carinha aqui que todo mundo usa, todo mundo gosta, galera que faz live aí, trabalha bastante com iRig. Os músicos também, pessoal. Afinal, eu recebo muitas perguntas no vídeo que eu fiz do iRig. Aliás, eu vou deixar o card aí em cima. Se você está assistindo esse vídeo pelo celular ou pelo computador, clica aí no card que está aparecendo para você assistir o vídeo do iRig que eu já tenho aqui no canal, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar o iRig aqui de lado. Deixa eu pegar aqui. Eu já meio que deixei separado aqui uma chavinha de precisão que eu acredito que vai dar certinho, galera. Esse meu iRig, ele tem apenas um parafuso Philips aqui, ó, na parte traseira, tá, pessoal? Vamos lá, então. Colocar a chavinha aqui. Facinho, galera. Achei que ia dar um pouquinho mais de trabalho aqui. Mas saiu legal, ó. Parafusinho bem pequenininho. Chavinha de precisão. Dá uma pega bacana aqui, ó, na hora de soltar ou colocar. Vamos reservar aqui do lado. Agora eu tirei o parafuso. Agora é descobrir. Acredito que é só a gente forçar aqui a lateral dele, ó. Opa! Já abriu, galera. Abriu. Vamos tomar muito cuidado aqui porque tem um fiozinho aqui bem sensível, hein? Tirar aqui, galera. Aí, pessoal. I-Rig desmontado. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui esse... Essa outra parte aqui onde sai o fone, mas eu não estou conseguindo, galera. Eu não vou forçar porque eu também não quero danificar o meu iRig, que para mim é muito útil. Tá aqui, pessoal. Tá aberto. É bem leve, né, galera, esse iRig. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Vou tentar focar aqui. Isso é o que tem dentro de um iRig, pessoal. Deixa eu dar uma olhada ali perto aqui. Galera, eu estou vendo aqui um transistor, capacitores e vários resistores. Lembrando que são componentes SMD. Tá, pessoal? Então, tem sim um circuitinho aqui dentro. Eu pensava que não tinha nada porque ele é tão leve. Falei, bom, não deve ter nada aqui dentro. Deve ter um diodo, um resistor no máximo. Mas tem sim. Aqui, como são componentes SMD, tá vendo aí? E, obviamente, o produto acaba sendo mais leve, né? Então, tem aqui, galera, ó. Um transistor, pelo que eu estou identificando aqui. Resistores e capacitores, todos são SMD. Deixa eu ver se está mostrando legal para vocês aí. Tá aqui, pessoal. Aqui tem o jack P2 de saída de fone. Aqui é a entrada de linha, né? O line-in do iRig. E aqui, onde está soldado os cabos que ligam o P4 nos nossos smartphones. Então, é isso, pessoal. É um circuito relativamente simples, né? Uma plaquinha bem fina. Eu pensava que teria aqui um resistor, alguma coisa assim, só para que mexesse com a impedância na hora que a gente conecta o P4 no celular. Mas não, galera. Tem várias coisas aqui na placa. Não sei se está dando para vocês verem aí, ó. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal. No fim do vídeo, eu vou tirar fotos bem de perto aqui. Fotos ampliadas da placa de componentes aqui do nosso iRig. Beleza? E esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo bem curto. Espero que vocês tenham gostado aí. o que tem dentro do iRig. Beleza, pessoal? Então, agora, fiquem aí no fim do vídeo com fotos ampliadas do circuito do nosso iRig. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho